Eu gostaria que você orasse comigo como eu orei neste vídeo É uma oração É uma oração Espírito Santo Só em falar teu nome minha alma se achou Espírito Santo Paracleto divino És amigo meu Espírito Santo Fique à vontade, a casa é sua Arrume como quiser És quem me sustenta Quem me alimenta E me mantém de pé Meu amigo incomparável Indescritível Insundável Ele é o único amigo que você tem Espírito Santo Quantas vezes chego em lugares e ouço a tua voz Ei Vamos embora daqui Pois este lugar Já não dá pra nós Meu amigo Espírito Santo Me perdoe por querer aquilo que não queres pra mim É nestas horas que eu percebo Que eu não mereço que eu não mereço que me ames tanto assim Meu amigo Meu amigo Incomparável Indescritível 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 Insundável Não mereço que eu não mereço que eu não mereço que me ames tanto assim Chama o nome dele Meu amigo Meu amigo Diga Espírito Santo de Deus Vai Espírito Santo de Deus Não há palavras Pra expressar a gratidão Que minha alma tem por ti Chama ele 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 Então percebo Que eu não mereço que me ames Só quem sente o carinho do Espírito Santo aqui por você Tanto assim Tanto assim Tanto assim Tanto assim Legenda Adriana Zanotto